Olha lá os morcegos, cadê os bichos? Cadê os bichos que eu vou filmar? Olha lá, olha lá, olha lá, deixa a porta aberta Olha lá, olha o morcego, vai pai, derrubou um Aqui, essa moça tá gritando lá, hein? Olha lá, gente Olha lá o morcego Parou ali Olha o morcego ali parado Olha lá, olha lá Cadê ele? Ali Ali Lá perto da escada? Ali Não dá pra pegar ele ali Vai, voa Muito Batman aqui Quatro Batman Vixe Tá doidão Quase que me pega aqui O morcego voou em mim, pai Olha O Batman tá muito louco Ele machucou Ele machucou Peraí, peraí Deixa eu fumar ele Aqui, ó Olha lá a cara do bicho com esse Parece um chupacabra Cadê o chupacabra? Peraí, peraí, peraí Peraí que ele vai voar Olha o lagato ali, ó Olha o lagatinho Já saiu O lagato O lagatinho Já voou, tá vendo? Ele foi-se embora Ele foi-se embora Você viu o morcego O morcego voou em cima de mim Ele foi-se embora Vamos, vamos, vamos O morcego voou em cima de mim O morcego voou em cima de mim O morcego voou em cima de mim Ele foi-se embora